Olá pessoal do meu canal, aqui estou eu com a Vitória e eu vou estar adiantando o que eu fiz no cabelo dela. Por que Vitória, que você quer aprender a mexer com seus cabelos? Por causa que eu quero ser sem ser independente da minha mãe. E ela disse que o cabelo dela é muito embaraçado, que o cabelo dela é muito fininho. Olha para você ver que beleza. Olha o cabelo dela. Lavei... Gente, eu quero ensinar para vocês. Cabelo de criança se lava com shampoo. É bom que você lave com shampoo de criança. Porque ele já contém condicionador e shampoo. Então, usar shampoo de adulto em criança não é legal. E quando tem o cabelo assim, anelado, crespo, como o meu e o dela, É bom que a gente lave o cabelo com esse shampoo. Se você não tiver, lava somente com condicionador. Tá bom? Então, o que eu fiz com a Vitória? Eu coloquei uma toalha aqui no pescoço dela. Como ela vai lavar em casa, ela vai abaixar o cabelo. Eu ensinei para ela como lavar o cabelo. Assim, usando apenas a ponta dos dedos. Lavar bem aqui nessa região. Eu coloquei a toalha e vim com essa sacola. Quando a mamãe for lavar ou a mamãe for lavar o cabelo da sua criança, Coloque aqui e lave o cabelo dela normalmente. Depois de lavar os cabelos, você vai lá naquele creme que eu ensinei para vocês, Que contém babosa. A babosa, depois de batida no liquidificador, ela tem que ser coada. Tá bom? Para não ficar aquela presidocasta. E aqui contém todos os nutrientes que o cabelo da Vitória precisa. Aqui contém o suco da cenoura, aqui contém a babosa, contém um reconstrutor. Vocês vão assistir o vídeo aí e vocês vão ver que está completo. Depois eu vim aqui, passei todo o cabelo dela de uma só vez, porque ela mesma vai fazer nela. Quando você for fazer no seu filho aí, na sua filha, você pode fazer a divisão e está colocando aqui e separando e penteando. Tânia, mas como? Olha, criança não se pinteia cabelo com pente, sabia disso? Não, não pode. Por isso que hoje tem pessoas e criança que tem pavor de pente. E quando se cresce, a cabeça fica dolorida. O que nós vamos fazer? Depois de passar o creme, nós vamos fazer assim, como se fizesse uma fitagem. Chega mais pra cá um pouquinho, Vitória. Olha aqui, olha como o cabelo dela está. Depois que você fez tudo isso no cabelo, você vai lavar os cabelos dela sem mexer com o cabelo dela. Você vai jogando água e fazendo esse movimento e deixando um pouquinho de creme somente. Depois eu vim aqui, fiz essas três trancinhas aqui. Como ela é criança, fiz três trancinhas aqui e uma aqui. Pra gente estar fazendo um penteado. Tá bom? Então, como ela vai pro balé agora? Olha pra vocês verem como que o cabelo dela eu já penteei nas mãos. Com as mãos, vira pra lá um pouquinho. Olha pra você ver. Com as mãos você pinteia o cabelo da sua criança. Não precisa de pente. Olha só que maravilha. Olha só. Ficou lisinho. Vou aproximar mais aqui pra vocês verem. Olha só. Vou dar continuidade aqui. Aqui eu fiz três trancinhas. Que ela mesmo fez as três trancinhas nela. Aí eu vou juntar aqui. Vou colocar. Está com você? Não. Não. Deixa eu ver aqui onde que eu coloquei a chuchinha dela. E vou prender aqui com a chuchinha. Ah, está aqui. Me desculpe. Vou colocar aqui a chuchinha. Vou colocar a chuchinha nela aqui. Vou deixar esse último aqui. Nessa. Vou vir aqui. Olha. 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 Vira pra cá. Olha. Vou aproveitar esse aqui que eu fiz aqui. E vou juntar aqui. Antes de dar a última volta. Vou puxar. E vou jogar pra cá. Olha o penteado. Olha. Vira pra cá. Olha. Olha o penteado. E vou juntar aqui o cabelo dela aqui. E vou fazer isso aqui. Vou rodar. Nunca coloque o coque da sua criança aqui na cabeça. Olha. Vira pra cá. Aqui no meio. Tá? Pra dar aquele charme. Quando você voltar. Você vai enfiar aqui por baixo do cabelo dela. Vai puxar aqui por cima. Né? Se você quiser enfiar debaixo do elástico, né? Ou das xuxinhas. E depois você vai fazer assim. Puxar mais pra cá. Ah, Tânia. Meu cabelo tem muito frizz. Aqui o cabelinho dela tá crescendo. Né? Mas ela diz que o cabelo tem muito frizz. Aqui, olha. Olha o charme. Aqui tá um coque. Você pode levá-la pra ir pro shopping. Pra ir pro casamento. Ou ela ir pra escola. Né? Ela quer pra ela ir pra escola. Tânia. O cabelo tem muito frizz. Pessoal, quero adiantar pra vocês que cabelos lisos, ele também precisa de uma boa hidratação. E depois eu vou... Olha. Pinguei só. Nem da... Ó. Deu nem pra perceber. E você vai vir aqui com creme, condicionador. Né? De preferência que contém óleos essenciais, como coco, óleo de azeite. E vai fazer assim pra acabar com o frizz do cabelo. Tá bom? E você que tem o cabelo bem liso, eu vou tá ensinando pra você como eliminar a oleosidade do seu cabelo. Tá bom? Então aqui está um penteado, um cabelo lavado, hidratado. Ah, não posso esquecer de dizer pra vocês que eu deixei ele na toca durante 20 minutos. Tá? Porque o nosso cabelo, ele contém escamas. Quando você lava o cabelo, ele abre. Por isso é que fica alto. Então você tem que fechar as cutículas fazendo esse movimento. E deixa 20 minutos, depois você lava sem ficar mexendo com o cabelo. Jogue cuidadosamente. Enxague. E depois vem com a toalha. Vem com a toalha assim, ó. Seque seus cabelos vagarosamente. E depois você joga ele pra frente. Bom? Aí o cabelo vai ficar assim. Tá bom? Vitória, diz pra mim, o que você achou? Eu achei que ficou muito bonito e obrigado por me ajudar arrumando o cabelo. Tá bom? Então, que Deus abençoe, guarda poderosamente cada um de vocês. Não esqueçam, vai entrando, vai deixando o seu like, compartilhe. Ensina a sua criança a cuidar do cabelo dela. E ensina o seu, o bom caminho, o seu filho, pra que mais tarde ele não te faça sofrer. Olha que coisa mais linda que Deus colocou no mundo. É pra gente cuidar. É pra gente zelar. É pra gente amar, tá? Ame seus filhos. Cuide dos seus filhos enquanto eles são pequenos. Porque eles vão crescer. E o passarinho, quando ele cresce, ele tem que voar. Então, tchau, tchau pra vocês. E Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau. Tchau.